O inquérito policial foi instaurado no ano 2019, tendo em vista a denúncia de que havia uma farra em relação ao dinheiro público na Câmara de Vereadores em Capela. A partir das primeiras informações, o delegado que presidiu o inquérito ouviu todas as pessoas. Durante as oitivas, nós percebemos, e com a documentação acostada, que foram nomeadas várias pessoas como funcionários fantasmas. Essas pessoas, além de serem fantasmas, eram incluídas em cursos e eles eram colocados para receber diárias indevidamente. Só que as pessoas não recebiam efetivamente o valor das diárias e eram repassados para o presidente, à época, da Câmara de Vereadores. O Adalto exerceu a presidência da Câmara no bienio de 2017-2018. Ele começou a cooptar os servidores da casa e fazer com que eles assinassem documentos referentes a congressos, cursos. Alguns iam, efetivamente iam, mas outros não. E esses outros que não iam acabavam recebendo as diárias mesmo assim. E todos tinham ciência de que estavam recebendo diária indevidamente, com documentos que eram fraudados. Então, certificado de pessoas que compareceram, que deveriam comparecer a congressos, a eventos e não compareceram. Então, esse certificado, ele é fraudulento. A gente aprovou aqui aproximadamente 160 mil reais em relação às diárias. Porque duas empresas faziam esses eventos, congressos, cursos. Uma empresa assediada, era assediada, em Porto da Folha, e a outra em Dores. De determinada forma que agradasse a ele. Bom, muita documentação referente a esses cursos, referente a pagamento de diária, de gratificações especiais, contratos. É muito do que conseguia sair do dinheiro, ou era para o próprio Adalto, ou era para pagar outras coisas da Câmara, que eram feitas sem o devido procedimento formal. Tanto sem licitação, quanto também sem o processo formal de dispensa de licitação. Analisar as provas que foram colhidas hoje, fazer o relatório final e encaminhar para a Justiça.